MÚSICA Eu falei que ia trazer o gameplay aqui nas férias E tô realmente trazendo Hoje era pra eu ter mais dois vídeos de gameplay Porém meu óculos quebrou, velho Então eu não tô vendo quase nada E mesmo assim eu tô tentando fazer esse vídeo aqui pra vocês Mesmo não enxergando nada E tô tentando gravar aqui E editar com dor de cabeça pra caramba Mas enfim, eu não poderia estar deixando de trazer esse vídeo aqui pra vocês Pelo menos um vídeo aqui hoje, né E eu também já tinha feito um vídeo falando do teaser Que tinha saído, que é esse daí que vocês estão vendo agora, né E quando eu terminei de editar o vídeo A EA anunciou o pacote de jogo E eu tive que, tipo, regravar tudo Então eu tô regravando aqui de novo Vou reeditar de novo Pra poder postar aqui pra vocês Então esse vídeo é o único que vai sair hoje Era pra sair dois Se no caso eu tivesse postado já o outro Mas como o outro acabei de editar Então eu vou correr pra gravar esse Editar esse e já postar aqui pra vocês, beleza? Mas vamos lá Hoje no Twitter EA colocou esse teaser Muitas pessoas estavam se perguntando, né Se isso seria uma construção de objetos Seria um pacote de jogo O que seria isso, meu Deus do céu E eu também tava achando que era um pacote de jogo E realmente ele é Ele vai ter o tema de spa, né E nós vamos poder construir também os nossos spas Mas não foi confirmado se a gente vai ter um novo mundo Nesse pacote de jogo Os Sims vão poder ir a saunas também Ter massagem relaxantes Assim como também sentar em cadeira de massagem E tomar um banho de lama, assim Entre outras coisas também Que eles vão poder fazer lá dentro Além disso terá uma habilidade nova Que se chama bem-estar, né Ou algo do tipo Não tem um nome específico ainda Mas que vai dar pra gente praticar yoga E também meditar Então quanto maior o seu nível de bem-estar Mais poses de yoga ele vai poder fazer e tudo mais E também realizar massagens bem feitas Os Sims vão poder realizar massagens Eu não sei se os nossos Sims vão poder trabalhar De massagista e tudo mais Trabalhar no spa em si Seria muito interessante se os nossos Sims pudessem trabalhar também no spa Mas acredito que não Acho que a maioria dos Sims que vão estar trabalhando no spa Vão ser NPCs, né Mas enfim, vamos esperar pra ver E também foi confirmado que a gente vai poder ver dentro do spa, né Muitas pessoas estavam perguntando também Se a gente ia poder ver Sim, vai dar pra ver sim Agora que foi confirmado tudo Vai dar pra gente ver tudo dentro do spa Eu achei a ideia até que bem interessante Mas que dá pra aproveitar mais coisa desse tema O que que o tema é tipo É spa, beleza, é spa Mas poderia colocar talvez um cabeleireiro ali Ou algo a mais também Que dava pra poder ficar mais interessante Dava pra tornar esse pacote de jogo mais interessante E também tem aquela dúvida De que se ele vai ser melhor do Retiroar Livre Em questões de interações De número de objetos De roupas De se ele vai ter um mundo e tudo mais E se ele for Se ele for só o lote ali do spa E não trouxer um novo mundo e tudo mais Ele vai ter que valer a pena em outros tipos de coisa, né No pacote de jogo Por exemplo Em objetos E também roupas E também interações, né Tá certo? O Retiroar Livre trouxe bastante coisa também Se você comprou Você sabe que o mundo é bem legal É muito bonito Tem coisas legais pra você estar fazendo e tudo mais Só que aquele número limitado, né De objetos E de roupas também E tudo mais De interações Então se esse spa for legal mesmo Se ele não trouxer ao mundo Ele vai ter que ser bom em outros aspectos Ele tem que ser bom em interações Ele tem que ser bom no tema em si Então acredito eu que ele tem que fazer um belo trabalho aí Nesse pacote de jogo Pra ele ficar bem interessante Até ser melhor aí no Retiroar Livre Em questões de De conteúdo Que a gente possa pagar por ele, né Então vamos esperar pra ver como que vai ser esse pacote de jogo E qualquer informação Eu irei trazer aqui pra vocês Não se preocupem Estarei sempre olhando aqui a comunidade E sempre vendo também Queria agradecer aí o Caio Bueno Que foi quem traduziu E quem colocou essa matéria aí Do novo pacote de jogo Então eu peguei lá E tô aqui dando os créditos pra ele Mas enfim Eu não sei Eu acho que seria bem interessante Eles darem uma trabalhada um pouco mais Aí dar uma trabalhada um pouco mais Pra poder valer a pena esse pacote de jogo Mas é claro A gente vai estar aqui esperando É mais um conteúdo E sempre conteúdo é bem-vindo Se ele for bom, né Né, festa luxuosa Pois é E o teaser eu retirei também do canal Sims Community O link do vídeo vai estar na descrição pra vocês Vocês podem ir lá Dar um alô dos Chico Muniacs nos comentários também Dar o like lá E vamos lá que a vida é boa, né A vida é uma maravilha Então dá o seu like aqui nesse vídeo também Não esquece de dar o seu like, seu favorito Se inscrever aqui no meu canal Se você não é inscrito Você vai receber todas as informações Também outros vídeos Que vão estar saindo de gameplay Vai ter gameplay de League of Legends Que vai sair Que eu joguei com a galera Vou gravar também vídeos de League of Legends Com os inscritos Que vai ser muito legal Então fiquem aguardando aqui Qualquer novidade Acho que amanhã vai ter live Então dá uma olhada lá no meu Facebook Minhas redes sociais estão todas Na descrição do vídeo pra vocês Vocês podem estar olhando lá O meu Twitter Meu Facebook E vocês vão ver Quando que eu vou postar Quando que eu vou fazer Aliás Uma live aqui pra vocês E também quando que eu vou postar vídeo Isso aí eu sempre aviso lá também E não esquece de comentar aí Se vocês acharam legal esse tema Se vocês vão comprar Não sei Tá mais ou menos Tá mais ou menos Esse pacote de jogo ainda Tá faltando uma coisa ali Pra fazer o que o pessoal Acha legal Enfim Vamos ver aí Comente aí E a gente vai ter um debate legal Beleza? Até o próximo vídeo Então Fui! E aí E aí Se inscreva no canal.